Você que se liga na Globo está chegando a Copa do Brasil 2014. São imagens ao vivo de Campina Grande no interior do estado da Paraíba. Campina Grande, cidade que fica no planalto da Borborema. Tem mais de 400 mil habitantes. A torcida do 13 de Campina Grande presente no estádio Hernani Sátiro. O amigão de Campina Grande que passa por uma grande obra e portanto tem a capacidade reduzida para 12 mil torcedores. Para o jogo desta noite entre 13 e Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Segunda fase e ainda vale o regulamento. Se o visitante em qualquer um dos jogos da segunda fase, no caso hoje o Vasco, vencer por dois gols de diferença, se classifica em jogo único. Vamos fazer contato então com os nossos repórteres que estão nesta festa bonita que vai fazendo o torcedor paraibano. O repórter Caco Marques está acompanhando os lances do 13. Boa noite Caco. De 13, Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Estamos na segunda fase da Copa do Regatas. O Vasco da Gama, o Vasco vai com o Diogo Silva no gol número 12. Na lateral direita André Rocha 12. Os zagueiros de área são o número 21 Luan e o Douglas Silva número 35. Na lateral esquerda Diego Renan com a 26. O Vasco tem dois volantes. O Danilo com a 18, é uma novidade né? O Aranda foi barrado hoje. E o Felipe Bastos número 6. A linha de três meias do Vasco, o Montoya na ponta direita 11. O Douglas na criação com a 10. E na ponta esquerda o Reginaldo número 23. O homem de área, o artilheiro, é o Dalles 39. Esse o time do técnico Atilson Batista. O Brasil tem a história do regulamento, dois gols da classificação para o Vasco. Dá para arriscar? Como é que é Júnior? Boa noite. Boa noite Luiz, boa noite a todos. Luiz, a fase não está muito boa para o Vasco. É que tem que pensar primeiro em ganhar o jogo. Até mesmo para recuperar a autoestima né? Em função da última derrota com o Luiz Verdense pelo campeonato de Série B. Não podia mais ir para a FIFA. Veio para o quadro especial. É uma boa escalação para o jogo de hoje. Autoriza Jailson Freitas. Bola rolando. Está valendo pela Copa do Brasil. Em Campina Grande na Paraíba. É o 13 contra o Vasco. 13 já tomando a iniciativa. Comecinho de jogo para você. O trabalho do som. Aprofundou para o Esquerdinha. Chegou rasgando e chegou muito bem. Para fazer o corte do Danilo. Mostrando categoria. Roubada de bola. Limpa do Danilo. Passa para o Tales. Negrete na marcação. Aí o Reginaldo recomeçando com o Danilo. Estou sentindo o tornozelo direito. Diego Renan. Protege do lado esquerdo. Tentou recomeçar, mas esquerdinha fez o corte. Contra o Chelsea. O jogo foi na Inglaterra, na casa do Chelsea. Pela primeira vez na história. Uma final de Birungueta. Tentou a jogada para o Esquerdinha. Danilo fez o corte. Felipe Bastos. De novo no Danilo. Se empolgou o Danilo. Tentou um drible ali em cima do Esquerdinha. Saiu com o bola e tudo. O Danilo é um garoto. Tem só 18 anos. Mais atrás. Quem passa para receber é o Danilo. Esquerdinha desvia. Lateral para o Vasco na esquerda. Olha o Diego Renan para fazer a cobrança. Mais atrás, Danilo. Felipe Bastos fica mais atrás. Danilo clareou para o pé direito. Eu tenho um chamado direto de Campina Grande. Vamos lá. Luiz, você falou da torcida vascaína. Que foram 4 mil ingressos disponibilizados. Torcedor do Vasco. Como sempre. Quando o Vasco sai do Rio de Janeiro. Show do intervalo. Tem Libertadores. Tem Copa do Brasil. Tem Liga dos Campeões da Europa para você. Do Ituano. O Anderson, o Zagueiro e o Rafael Silva. Que é um atacante também de beirada de campo. São jogadores que podem ajudar, né, João? É, sem dúvida, Luiz. Esse pessoal que está machucado. Eles formavam, na verdade. A espinha é dorsal do Vasco, né? Rodrigo, bem azul. Pergunta para o Adilson Batista. Opa! O que você está achando da atuação do Danilo? É o Antônio do Rio de Janeiro que quer saber. O Rafael... O Rafael Sibila vai ter essa missão. O que ele está achando? O que ele está achando? Para o Montoya. Agora sim o Danilo. Está aí o Danilo. Tem só 18 anos. O companheiro tem uma opção ali. Danilo vai pegar de direita? Ô, Júnior. A gente vai ouvir daqui a pouco o Adilson Batista sobre o Danilo. Mas quero ouvir você também. Talvez seja... Até dizer... A coisa mais positiva que aconteceu foi o garoto. Com 18 anos, tomando iniciativa. É a terceira finalização dele. Dele que ele chega. Mesmo jogando uma posição mais recuada, Ele consegue chegar bem. Ele fez uma jogada individual, né? E precisa ter personalidade para você fazer. Ou seja, somente com essa pouca idade. É um jogador bastante interessante. Bom recurso. Montoya para o Danilo. Faz o giro. Se manda do lado direito o Danilo. Talistana na grande área. Cruzamento. Chega Douglas. Traz pela diagonal. De novo no Danilo. Botou na esquerda para Diego Renan. Leva para o meio. Toca mais atrás o Danilo. De pé direito ele bateu para o gol. Jogou à esquerda. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola. Agende sua visita ao Tour da Taça. O momento é que apita o Jailson Macedo Freitas. Fim de papo no primeiro tempo. No amigão de Campina. Ganhou a Dilson. Vai saindo rapidamente. Não sei se o Rafael terá condições de atender o pedido do nosso telespectador. Mas de qualquer forma, o show do intervalo começa. Então, 1 a 0 no primeiro tempo. Uma vantagem importante para o 13, Clébio. Uma vantagem importante. Freitas, bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Em Campina Grande, na Paraíba, Nordeste Brasileiro. De 1 para o 13, 0 para o Vasco. Voltou com a mesma formação do primeiro tempo. Luiz, já o Vasco mudou. São duas alterações. Saíram Montoya e Reginaldo. E entraram Iago e Marquinhos. Reginaldo e Montoya saíram. Entraram Iago e Marquinhos. Para não deixar o nosso amigo Antônio do Rio de Janeiro sem resposta, eu também conversei com a Dilson sobre o que ele achou da atuação do Danilo. Disse que gostou e que é muito bom jogador. Por isso que está dando a oportunidade. Muito bem, Rafael Sibila. Bateu esse papo aí na volta do Adilson Batista. É o jogador que mais faltas cometeu no jogo. Está aí o garoto Danilo com a camisa número 18. Mas o Vasco nos últimos dois minutos foi melhor do que o tempo inteiro. Liberdade para trabalhar a bola. Danilo. Esquerdinho encostou na marcação. Diego Hannan recebe o lado esquerdo. Outra vez no Danilo. Aí Danilo fica de frente. Tentou a jogada para o Tales. Devolve para o Danilo. Iago passou na velocidade. Mas o Fernandes. Quer dizer, precisa estar mais próximo. Isso se chama de linhas, né? Aí o Danilo, ou seja, os atacantes, os meios. Espera. Nossa! Nossa! O lateral é para o 13. Está marcando a arbitragem. Amanhã, depois de a grande família, tem o... Esquerdinho. Esquerdinho, Danilo. Só para a esquerda. Calma, sem falta. Danilo está na marcação. Esquerdinho faz o giro. Danilo toca. É lateral para o Cambalhó, que entrou mesmo como centroavante. Chegou a falta agora, literalmente. E o Danilo foi, tocou e fez a falta. Danilo está dizendo, não. O Jair, o senhor vai até punir o Danilo agora com o cartão amarelo, Renato Marcini. Eu já achei que é um exagero. Era uma jogada em velocidade, mas não há aquela atitude do jogador de ir na perna do adversário. E o Quinto teve, de certa forma, que tem que escapar. Olha ali. Juário também tem que entender essa situação. Quando há aquela atitude, não de maldade, mas em cima de parar a jogada do adversário, ou até de tentar evitar a falta que foi o que ele tentou fazer. Houve a falta. Mostra apito. O campeão e o vice do Brasil. Veja a arrancada do Danilo. Danilo levou para o pé esquerdo, tocou no Tales, tentou botar na frente, arrancou, saiu o goleiro, mas o Jair, o senhor já estava apitando. O Negrete vê ali o Gilson caído, dá uma olhada para o juiz. E olha, está tendo um cartão, porque ele marcou falta no Tales. Não, no Tales não, perdão, no Danilo. Quando o Danilo passou para o Tales, a gente vai ver a chegada do Douglas. Esse é o lance, Marcinho. Ele tentou, exato, ele tentou da lei da vantagem. Quando ele viu que o Vasco não iria ter a vantagem, ou seja, a falta cometida estava realmente trazendo um prejuízo ao equipe do Vasco da Gama, ele marca a falta para não favorecer o infrator. Foi corretíssima a leitura que o Jair, o Sul teve do lance. Iga fica no Fernandes, voltou o Iago, recupera, toca no Danilo. 32 para 33, Minuga. 1 a 0 foi para o Nacional o primeiro jogo. Aqui apita o Jair, o São Macedo, Freitas, fim de papo. Bom, os nossos repórteres, o Caco e o Rafael, estão ali à beira do gramado na expectativa da saída dos jogadores de 13 e Vasco. Danilo, a ideia era voltar sem ter que jogar o próximo jogo na quarta-feira. O que deu errado hoje aqui? Acho que não deu nada errado, acho que a gente ganhou. A proposta não era essa, mas o mais importante era a vitória, né? Acho que pequenas falhas ali, acho que um pouco de falta de atenção, mas o grupo está de parabéns porque correu atrás e buscou o resultado. Agora é esperar o próximo jogo e fé em Deus saiu com a vitória lá no São Júnior. Tá certo, Danilo.